O projeto de pesquisa intitulado Eletroquímica aplicada a ciências ambientais, degradação, tratamento e geração de energia, estuda e avalia tecnologias e metodologias eletroquímicas aplicadas à resolução de problemas ambientais, principalmente enfocando tecnologias de tratamento de resíduos e efluentes e geração de energias alternativas. Estas metodologias e tecnologias eletroquímicas envolvem a aplicação de potencial eletroquímico, por exemplo, a um sistema com a utilização de eletrodos para que as reações de tratamento ou de geração de energia possam ocorrer. O projeto de pesquisa ocorre vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates, o PPGAD, e ao Parque Científico e Tecnológico do Vale do Itacoari, o Tecnovates. Neste estudo, são avaliados e analisados tecnologias de tratamento por membranas, utilizando membranas nos processos, além disso, processos de fotoeletrocatálise, bem como a utilização de análises eletroquímicas, tais como voltametria cíclica, para o entendimento dos processos que ocorrem nas reações estudadas. Inicialmente, todos os tratamentos são realizados em escala de bancada e, posteriormente, o estudo em escala piloto é realizado. Dentre os principais resultados obtidos com a realização deste projeto de pesquisa, pode-se destacar o tratamento do soro de leite via tecnologias eletroquímicas para o aprimoramento deste tratamento e a utilização do soro de leite para a obtenção de produtos com maior valor agregado. Além disso, também podem ser destacados tratamentos de fluentes, onde o principal contaminante são compostos orgânicos tóxicos presentes, tais como pigmentos e corantes, e ainda, com a utilização da fotoeletrocatálise, a obtenção de produtos combustíveis, tais como o metano, o metanol e o etanol, a partir do dióxido de carbono, que é um poluente ambiental, bem como a obtenção de hidrogênio por meio da transformação fotoeletrocatalítica do biogás.